Estamos aqui direto do estátio olímpico do Pará o Mangueirão, porque daqui a pouquinho, daqui a pouquinho tem o jogo, a torcida já tá fazendo a festa e ó, vem comigo, vem comigo, que eu vou te mostrar a festa da torcida me colou, botando o estátio olímpico do Pará o Mangueirão. E com essa festa muito bonita, a gente começa o vídeo de hoje trazendo vlogzinhos no Mangueirão, com tudo que rolou em Paissando 1, Botafogo da Paraíba 0, Vitória. É impossível dizer que os jogadores adversários ficam indiferentes com essa torcida, olha a festa galera. E boga para o aquecimento do jogador do Pará o Mangueirão, que vai na pega no gramado. E pega essa festa da entrada no gramado. E aí E aí E aí E aí Aplausos No primeiro tempo o Botafuna Paguei até adentou, criou algumas oportunidades Mas sem tanta efetividade E o Paysandu Também pouco criava, não conseguia Encontrar as oportunidades ideais Para fazer o gol Nicolás Careca recebeu na área Ainda teve essa chance, mas acabou finalizando muito por cima Mas no primeiro tempo Quem tentou mesmo foi o Botafogo Teve algumas oportunidades, mas Também continuou sem efetividade O Paysandu ainda teve algumas chances Mas sem sucesso, também na primeira etapa Final de primeiro tempo 0x0 Na segunda etapa o Botafogo até tentou crescer Mas o Paysandu não deu espaço E aí começou a pressão do Paysandu Direto em busca do gol Era pressão em todo momento Parecia que o gol era questão de tempo Para o time bicolor E eu não estou sendo econômico não No segundo tempo foi muita pressão bicolor Nessa chance aí a bola foi muito para cima Mas a chegada foi boa do time bicolor O Botafogo reagiu com pouco perigo E aí o time bicolor Conseguiu recuperar a posse da bola Mas chegada do Paysandu Novamente com perigo Mas sabe aqueles dias que parece que nada vai dar certo? Parecia que ia ser esse Para te provar mais ainda Olha a chance perdida pelo Mano Sérgio Essa daí também é para ficar maluco Uma bola na trave Só que era só Paysandu Seria muito injusto se o futebol não permitisse o gol Tentativas e mais tentativas A hora ia chegar Mas chegou um momento Que o roteiro parecia que ia ser Aquele do 0x0 Enjuado 10 minutos de atésimo Porque a galera do Botafogo da Paraíba Deixou o jogo muito tempo parado E nada conseguia dar certo Por mais que o Paysandu tentasse Até que esse lance Gerou o último escanteio do jogo E depois Confere aí o lance Final de jogo Paysandu 1 Botafogo da Paraíba 0 No final do jogo Está aí a saída dos jogadores E olha O Vinícius Leite já parou Para conversar com a gente Cara Resultado de novo Para coroar toda essa festa Da torcida Pois é Você pintou bastante Eu vou me recompensar no final Eu vou agradecer a você A gente não se ganha A gente vai agora Matando mesmo Para você que a torcida A torcida Salve galera Tem a missão finalizada Gostaram do vlog Se você gostou do vlog Não esquece De estar curtindo aí o vídeo Clica no gostei Não esquece de estar Se inscrevendo no canal Olha só Estádio Olímpico do Pará Essa belezura O estádio número 1 Na minha opinião Mais bonito do Brasil Valeu por acompanhar esse vlog Valeu por estar junto com a gente Mais um vídeo Tamo junto Até a próxima